Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreve-se na resolução, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Letra A. Albânia, Andorra, Áustria, Bélgica, Botsuana, Bulgaria, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica. Suíça, Suécia, United States of America, United Kingdom, Great Britain, Portugal, Polônia, República Coreia, Niederlândia, Luxemburgo, Reis-Aleut, Lugida. Timor, o dia tal de Nara e Navarra nessa co-autor resolução. Timor lá com oportunidade de ir ato, sai co-autor resolução. E a fé então vale. Portanto, nem a fé tem que realizar. O Ronald, Sra. Ministra de Costa Rica, ato para Angola da primeira CPLP. É o Timor, o único país que a vota resolução não dormia nada. Se eu sou, então, sempre a parte da Ásia, Sous-Isasia, ainda não tem toda a vota para vota, que vou ler e, mas, a Béinvalia, explica-me lá para mim. Portanto, a aula teme é uma inar a outra terreté, não é? Não é? Não é? Mas depois bem ele explica, se é uma responsável, bem e bem. Ministra, é uma decisão nessa mesa, ou é uma técnica para o ministério, técnico, uma informação que influencia o ministro, também o ministro, a experiência lá da Atena e Nações Unidas. Lá consegue ter equilíbrio diplomático, alianças, mas ele é uma questão do princípio. Resultado da votação da resolução com a crise em Mianmar e a Assembleia Geral ONU, nação, se deve votar a favor. Há muito atos ida, senão o resenção, abstenção, todos os resencos, incluímos Timor-Leste. Rosita de Carvalho, Zuvial da Costa, XMN. Sociedade Civil, o governo, clarifica a decisão do representante Timor-Leste ONU, não deve votar a abstenção, resolução, embargo, atividade de arma para o Mianmar. O Fórum Organização Não Gobernamental Timor-Leste, que está na posição Timor-Leste, que é uma posição Timor-Leste ONU, não deve votar a abstenção, resolução, embargo, atividade de arma para o Mianmar. Lixo da Conferência da Imprensa Sociedade Civil, considera que golpe militar em Mianmar, que é uma situação em que o Timor-Leste tem uma situação em que o Ruan-Leste, não deve votar a abstenção. Também, o Fórum Organização Não Gobernamental tem que votar a abstenção, não considera que reflete a Convenção Internacional com os Direitos Humanos na Justiça, não deve estar ou não deve ratificar. Além disso, o Fórum Organização Não Gobernamental clarifica a razão Timor-Leste que vota a abstenção da situação Junta Militar em Mianmar, não deve ser um cidadão quase ou um cidadão. O Fórum Organização Não Gobernamental tem que votar a abstenção da União, a Nessã, Timor-Leste, não deve aceitar o sistema totalitario ou regime militar em Mianmar. O Fórum Organização Não Gobernamental tem que votar a abstenção da União, que representam o povo Timor-Leste, da Constituição RDT, que apoia a paz, na democracia e no mundo, em Mianmar. O Fórum Organização Não Gobernamental tem que votar a abstenção da União. O Fórum Organização Não Gobernamental tem que votar a abstenção da União. O Fórum Organização Não Gobernamental tem que votar a solidariedade não suporta um forte Estado Democrático. O Fórum Organização Não Gobernamental tem que votar a abstenção da União. em Mianmar. O Fórum Organização Não Gobernamental tem que votar a abstenção da União. O Fórum Organização Não Gobernamental tem que votar a votar a votar a votar a votar a votar a votar. Mas de k father tem que votar a votar emもの, ou tem que votar a votar, tem que votar a votar. E a sorinselo que o movimento acadêmico pro-constituição não questiona a decisão voto abstenção. E a senhora ministra de negócios estrangeiros, se carrega minha voto sem orientação com o seu primeiro-ministro. Se carrega ministra, a ordem da instrução com o senhor primeiro-ministro, a senhora primeiro-ministro, a explica para o povo. Tambaçam a que tem o governo, beletra e povo, nações civilizadas, Sira e o mundo, reclamam em fãs, que a senhora tem o governo, beletra e todo o acordo com o primeiro-ministro. Tambaçam a que tem o povo e o mundo toma a solidariedade para o povo timor-leste e a luta, não e o sofrimento. Tambaçam, o general e o governo, beletra tudo o acto, e também a consistência com a sensibilidade internacional na solidariedade entre o povo. A minha explicação, o governo, sua excelência. Organização Nacionais Unidas faz resolução e que o governo reclamam em fãs junho ou embargo, atividade fan-arma em Mianmar e que a resposta da golpe militar não acontece em que o governo. Resolução é que vota a favor se o governo que o governo reclamam e que o governo reclamam em fãs junho, e que o governo reclamam em fãs junho, e que o governo reclamam em timor-leste. Golpe militar não acontece em Mianmar e que o governo que o governo reclamam em fãs junho fevereiro, e que o Partido Unido Solidário no desenvolvimento considera moço fraude eleitoral e a eleição geral. Carinho dos Santos, Dilma Sugeti, Giamen. O Parlamento Nacional russo ministro do Transporte na Comunicação, ato clarifica processo alugar o trânsito segundo. Chefe bancada, Fretelim, no UDT russo mesa, Parlamento, ato convida ministro do Transporte na Comunicação, José Agostinho, ato ralo clarificação, conaba processo alugar o trânsito 2, no nê labele hamoso dúvida para o público. Tamba regime fordala para o Parlamento Nacional, ato halu interpelação do governo, banheira e assunto rumo e bejamos confusão. Deputado bancada, se dê o assunto na relação a declaração política bancada senhora e a plenária semana. a comissão é, Infraestrutura, Bahre, diretamente errou em condição, Cata, Boat, Nel, Tilos, La, Bele. Condição, Rô, Nian, La, permite para talo viagem de o Tassi Bote, principalmente a Somovara, Carimbala, Tassi, Nibote. Ondas, Rô, Nê, Bele, Quoc, Bele, Argo. Tamba, Ita, defende vida humana. Informação de Bequia, Tiro, Né, Tene, Nuda, Neme, Comissão, E, Cata, Boat, Né, 150 mil. Tamas, Amasai, Fora, 220 mil. Estenta, Amir, Né, Talo, Seda, Houni, Pergunta, Mac, Né. Lheu-se declaração bancada, deputado CNRT Domingos de Carvalho afirma e a processo aluga o trânsito 2, Né, atudo indícios fortes da corrupção, tamo condição, Rô, Lá, Reflete, Romontante, Ostan, Né, Bele, Governo, tem que assai o dialogo a cada fulano. Conforme, Rô, se fiscalização, comissão e o Parlamento Nacional e a indícios fortes de crime e corrupção, tamo desconfia e a processo aprofundamento no adjudicação do moço e irregularidade para que envolva o ministro do Transporte na Comunicação. Tura informação, Né, B, Amir, recolha e a 18 de fevereiro de 2021, Cata, Fofon, decide, contrato, 190 mil dólares americano, mas, de repente, folha na Lua, Rô, Rô, Rê, Trânsito 2, saiba, 220 mil dólares americano. Segundo, conforme fiscalização, Barro, Rô, Rê, Trânsito 2, Comissão e o Parlamento Nacional, Rô, Rê, Fiscalização, Barro, Rê, viável, ato, halou a operação, tamo, sasã, barca, maca, que se detetou talia, rafi, desse barco, mosferruz, e no dorocona. Antes, na sociedade civil, se ramos recomenda, ato, cancela, contrato, Barro, Trânsito 2, tamo, considera, ladun seguro. Fátima Pereira, César e Guterres, Ziamen. Sociedade civil, continuo exige a Parlamento, tem que alterar a lei pensão vitalícia. Fórum Organização Non-Governamental Timor-Leste, continuo exige o Parlamento Nacional, ato, acelera, processo alteração, da lei pensão vitalícia, substitui a segurança social. Organização Non-Governamental, até tem, governo no Parlamento, tem que cumprir, se a compromissão do povo, e já ambi tu campanha eleição parlamentar tenang riurrosan resmi walunian. Diretor Ezekutivo Fongtil, Daniel Dos Santos Carmo Hateten, povo fa confiança ba partidu nebeda daunne, liderahela gubernação ne, o esperança halakon leirefere, tamo beneficia ba grupu elite CERA. Napa guberno ne, ulu, CERA lori asunto ide, cesira menan halakon pensão vitalícia. Tamo nemas, povo nem, deposita confiança ba CERA, modiba, turi a Parlamento. Agora, se lei pensão vitalícia, né, la, la, la altera, la halakon hore substitui, ba, a segurança social, né, hanessan, política traição. Política traição, tamo, sir, tamo, halor lei, lori, politica, boçotitania, população, pod hilite, sir, depois, ba, depois de ser reta o poder, sir, a seguratia, lacoi halal alteração, calacoi, mudança ba lei, hude, assegura na fatta, inserir na política, hude, retan beneficia ba CERA, né, traição. Entao, ita exige, tenki, imediata halal alteração, hude, substitui, ba, segurança, segurança, sial. Ema, ututu, e, raida, ne, contribuição, ane, zane. Wato, parlamento, falica, wato, primeiro-ministro, wato, ministro, wato, presidente da república, e, ututu, serviva raida. Tama, ne, ma, leida, leida promove, a discriminação, ha, moço, classe, nivel, medio, ne, be, orsida, sai, grupo, e, rica, liu, e, emabara, mata, kia, entao, lei, dana, ita, temki, halalakon, se, ah, fiar, kata, ke, primeiro-ministro, ulu, guberno, siragoran, be, ulu, kair, dana, hanesan, campanha, e, kairam, nan, halal, ne, ita, karak, sirat, temki, halalakon, lei, dana. Lei número, ida, barra, riunruajito, pensão mensal vitalícia, ba, deputado, no, regalia seluk, aprobado, si, parlamento nacional, i, alor, on, lulu, fulang novembro, tinang, riuruanen, i, mandato, francisco, guterrez, lu, lo, no, promulga, si, presidente república, kaira, lasanana, guzmong, i, alor, ronu, resintolo, fulang dezembro, tinang, riuruanen, lei, nerasi, kone, conteudo, ronu, resintolo, nomos, i, artigo, tolu, ratur, conva suspensão, pensão, imediata, suspensemos, ba, titular, ne, be, assume, funcão, hanesan, presidente república, membro, governo, deputado, magistrado judicial, magistrado, ministério público, provedor, direitos humanos, embaixador, gestor público, no, dirigente, instituto público, Sira, Carinho dos Santos, Dilma Sujeti, G.M. Pensão vitalícia, ba, membro, governo, no deputado Sira, hanesan, oportunidade, hodhahrikuan. Lhe hirakne, hatohu si padre, Domingos Suarez, maubere, i, ni, residencia, becora, cuarta semana, ne. Padre, Domingos, maubere, husu, kunai, insira, atu tetu di diad, me hirakhanoing, atu mantén, pensão vitalícia, ba, membro, governo, no membro, deputado Sira, tamba, pensão vitalícia, ne, injusti, sabot, ba, povo. Tamba, ne, padre, Domingos, maubere, husu, kunai, insira, atu ro, na povo, ni, hanu, antes halou alteração, le, pensão vitalícia, nun, ele, le, ramoso, injustiça. Koli, con, ba, pensão vitalícia, ne, cata, societade, ir, atensão, em, ma, ma, ne, ma, ca, cata, cnia, servio, ba, societade, ma, ve, cus, man, n, ne, la, le, altam, batruma, ne, le, altam, batruma, e, ta, metafor, mai, bê, tandê, vaniava, serviço, i, a, fatem, lomau, e, parlamento, que, a, governo, fo, fali, pensão vitalícia, vania, ne, e, danine, e, anese, tu, ir, justiça, calai, danine, ah, latem, tu, ir, justiça, tamba, sirene, manan, ela, la, 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 cuninean, o, parlamento, nininean, a, deputado, nininean, che, manan, ossan, ossan, se, ela, ositoan, toan, karik, pronto, toan, be, tabharu, car, sad, se, ni, manan, mil, ba, mil, dois, mil, treze, mil, quatro, mil, agora, it, at, fó, na, fát, mania, ba, ir, ane, la, servizio, povo, hét, ane, ne, ba, hét, a, mohan, to, boso, lidiak, balu, hemu, eladid, ne, ba, hon, inda, ne, la, at, ni, ha, fát, in, serseluk, ne, te, hum, dhar, et, mundo, serseluk, te, servizio, ve, ho, totu, ne, direito, ma, ve, direito, i, adihancataq, ne, atorretam pensão vitalícia, ne, barral duvida, e, ne, barral, ane, se insultu, ele, para o povo, kik, para o povo, ne, bema, teiros, ma, se, teiros, barraida, ne, e a campanha, ba, ele, são, partido, barra, que promete, para o povo, atorralá, com pensão vitalícia, ne, ma, beto, ou, in, loro, sedau, que realiza a promessa, ne, lei, conva pensão vitalícia, ne, aprova, e, tina, rimuru, ane, no, proposta alteração, lei, ne, e, a, ou, na comissão, a, parlamento nacional, me, beseda, o, discute, Lucrecia, Bacom, António Correia, de Emen, Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, até, tem, alteração, vale, pensão vitalícia, e, é, ela, processo. Líder, órgão, legislativa, termina encontro o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, segunda semana, né? Aniceto Guterres, até, tem, público, la belle confusão, quando a lei refere, tamo, parlamento nacional, inicia, ou, na processo, né? Não, se, agora, é, 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 a lei, é, 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 definem. O Parlamento, eu sou líderes bancários, eu sou líderes do Parlamento, mas definem prioridade. Prioridade é destruir o contexto, prioridade é o Estado União. Iniciativa do Estado, não é? Também é, eu sou o favor, mas a gente tem que fazer a iniciativa, o processo lá. Se eu vou dizer, mas se se multiplicam, ou se é uma Roma, para atacar o Parlamento, eu concordo. Eu tenho que dizer, o jornalista seria bem referido, nem é lida, você... Eu tenho que dizer. Antes, no público na sociedade civil, o Parlamento Nacional atuou a beleza e a lei de pensão vitalícia em sua gaveta, mas tem que acelera o processo de alteração na lei referida, também é prioridade. Gasparinha de Souza, GmN. Líder carismático, que irá relacionar na Guzmão, simu vacina Sinovac, doze da hulub, o pessoal segurança da hulub. Líder carismático, que irá relacionar na Guzmão, e a quinta da der semana, é a cada simu vacina Sinovac, etapa da hulub, e a klinika maternidade fatumeta. A vacina da hulub, o pessoal segurança da hulub, que irá relacionar na comunidade hulub, e a cada simu vacina, que irá enfrentar a pandemia COVID-19, e que irá matando em barato. Também, se não encorajar, a população hulub, e o centro-saudi será, e a cada simu vacina, que irá proteger a perigão COVID-19. A pandemia COVID-19, problema boa vida. Não os dito bastante, não os dito, o pessoal segurança da hulub, e a vida, 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 violeta al baratina, tranquilo. Também, o problema é, em um mundo, milhões, milhões họpã te, ou milhõeslem, que mora selha, e a díada, e aí, aquilo bem, realmente, e a maior Europa e a variante União é do Nê, dia que me eu e doutor Prevém e doutor Simo para liberta a tia e tenha um racismo, não tenha família, possui perigo de Covid-19. Nós temos, e a história é barbara, mas bem, a vossa, protege a minha família, protege a minha vida. A etapa da rua, onde completa, tu e regras nebem, o Ministério do Saúde implementa. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, Gemen. O Primeiro-Ministro, Tarumatan Ruac, expressa-me sentimento contente. Tama Xanana Guzmão, Simona Vacina, Sinovac, doses da Huluk. Ia quinta-feira, semana, ne, líder nacional, Kairala Xanana Guzmão, Simona Vacina, Sinovac, doses da Huluk e a clínica Maternidade Fatumeta. O chefe do governo orgulho teve seu líder nacional na decisão de fazer o exemplo do povo Timor-Leste ao combate ao coronavírus. A turma é que esclarece a participação da comunidade e a vacinação é importante. O vírus refere obriga o Timor-Leste a implementar o estado de emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório. Mas o estado do Timor-Leste decide suspender o confinamento obrigatório, caso o coronavírus há menos. Além disso, o chefe do governo orgulho agradece os jornalistas iranianos que contribui ao combate ao coronavírus e a cobertura na publicação de notícias para o público. Obrigado para que eu sou para mim. Agradeço a minha contribuição de meus jornalistas iranianos para a cobertura e a minha campanha de vacinação. É importante nós. Para reduzir os casos, a minha liberdade, a minha normalização, a minha atividade iranianos para a minha atividade iranianos para a minha atividade iranianos. Obrigado para a minha atividade iranianos para a minha atividade. Incapacidade no mate, não é resulta que se inoculação vacina contra a covid-19. Mas que risco efeito secundário grave, não é provoca que se vacina contra a covid-19 que teve, mas é a recompensação também para o benefício de vacinação para a população rota. Nós temos que ter uma atividade que tem que ser sujeita para a verificação saudínica para a causa de morte que mora, e com prova de uma memória que mora a minha atividade iranianos para a minha atividade iranianos para a minha atividade iranianos. Mas se o governo se preocupa com o risco, então o governo avança com o mecanismo seguro. Decreto Lênin define que atac vai gerar iracadio incapacidade inferior por cento tol nulo, provoca-se vacina contra a covid-19, se for compensação ida ao valor dolar americano riunida. Cade que incapacidade ira entre por cento tol nulo no rito nulo, se atribui valor dolar americano riunrua atosida. No iracadio vacina provoca incapacidade botliu, rito nulo, se atribui dólar americano riunrito. Enquanto o iracadio eventualidade mate, resulta-se inoculação vacina neã, se atribui compensação ida ao valor dolar americano riunsanulo. Almeida dos Santos, Ferro de Soares, Jemén. Governo do Ministério do Saúde, se usa vacina o tipo Pfizer no Sinovac, palavra exira, rotina, sanalu, racenvalo, maicraic. Governo do Ministério do Saúde, se usa vacina o tipo Pfizer no Sinovac, palavra exira, rotina, sanalu, racenvalo, maicraic. Tamba vacina ruane, aprova-se Organização Mundial Saúde, não considera vacina ruane segura, palavra exira. Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo Hatete, Governo prevê o naoção tol nulo, o se fundo covid-19, atososa tipo vacina ruane, o de bela vacina, palavra exira e a Timor-Leste. Ita identificada com a vacina, mas pelo Foba, la barra é menos assim, 18 anos. Ita identificada, e basicamente o nome, para o pelejeto, com o Pfizer, segundo o Sinovac, ou não Sinovac, se usava la barra é mais. Então, a prova é o OMS, mas vai 18 anos, então, ita, a atuação é o OMS igualdade. Mas bem, ita esperança, que itamos, bela usa Sinovac, para a barra é menos assim, 18 anos, mais carai. Ita, mas vacina selo, que é a senhora Cuba, se itamos preparada a serninha, ita espera que a serninha estudo, para a la turunia, né, bela, e a on, se itamos, a carca presente, a serninha estudo, a serninha vacina, raci, para a OMS, se, que, é, dala aprovação, OMS, ita, apelo menos, ita, a vacina, toluna, bem, que ita identifica, bela, for, vai, tene, a on, se, menos, si, 18 anos, mais carai. Campanha vacinação, nebem, Ministério do Saúde, halaba a população, atingir 11%, atnulu. No vacina, nebem, governo, li, russi, Ministério do Saúde, utiliza, mac, tipo, AstraZeneca, no Sinovacs. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Zémen. Parlamento Nacional, russi, Ministério do Saúde, ato, clarifica, didia, conaba vacina, AstraZeneca. Deputado, sirei, Parlamento Nacional, li, russi, plenari, terça, semanane, russi, Ministério do Saúde, ato, esclarece, ba, público, conaba, recomendação, governo australenian, ligue, ho, vacina, AstraZeneca. Deputado, sirei, até, ten, mas, que, estado, la, intenção, ato, estraga, ni, povo, mai, beti, morlese, si, da, que, perito, ne, ministro do Saúde, explica, detalhe, ba, público, no, ne, labele, forisco, ba, povo, ne, saúde. I, plenari, ne, deputado, balomons, tenta, forçá-la, ba, gemene, no, considera, a, nessa, politiza, situação, mas, que, atene, notícia, refere, internacional. Austrália, não, alemânia, ou, se, ou, na, america, ou, se, ou, se, dependa, governos, ide, tam, aposição, se, da, sané, nega, ba, política, politica, de, ele, são, mas, organização mundial de saúde, la, e, ta, cru, ba, ou, organização mundial de saúde, lá, tam, o mundo, né, lá, se, da, australde, e, aplausos, mas, jemam, acar 마, simu, labelado, x qualidade, bode, desem, questa, tam, minima, extremo уж, atenção, em campo, ali, de, elin, order, conforme, O primeiro ministro, se você quiser, é claro. 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 O primeiro ministro, se você quiser. O primeiro ministro, se você quiser, é claro. 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 O primeiro ministro, se você quiser. O primeiro ministro, se você quiser, é claro. 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 Se você quiser, é claro. A comunidade questiona que o cartão de vacina tem que ser original, a situação não acontece, mas a situação não acontece, mas a situação não acontece, por exemplo, Fatumeta, Dilem acontece, Centro Saúdico Moro acontece, Hermera acontece e o município de Cobalima acontece. Mas o Ministério da Saúde é incapacidade de organizar e produzir o cartão de vacina. A vacina tem que ser originalmente. A equipa tem a informação que tem que ser monitorado. O Ministério da Saúde não tem que ser originalmente a vacina de vacina, ou a vacina de uma vacina. A vacina é uma vacina que é distribuída para a comunidade. Será que é terreno que a comunidade tem que ter vacina? Mas tem vacina lá. Então, não tem problema. A minha nota é que o governo do Timor-Leste tem dependência de uma doação. Então, há um esforço que a vacina, reenda de Unicef, reenda de Covax, também não tem vacina para a população. A Sociedade Civil diz que o Ministério da Saúde tem que ralhar a sensibilização uma casa com benefícios no efeito com a vacina. O Ministério da Saúde organiza o processo logístico nesse cartão. Ralhar a gestão de vacina para a distribuição de vacina. O cartão de vacina não foi atendimento do dia, atendimento do pessoal da Saúde, vai ter a população do dia. A preocupação tem que ser o cartão de vacina. Não tem problema. Mas se não tem vacina, não tem que ser imaginado. O Ministério da Saúde não tem que ser. Segundo, o Ministério da Saúde precisa, claro, fazer a justificação para o público, quando vai estar vacina, não tem vacina para a Sámes e o Centro de Saúde roto roto. E o Centro de Saúde da Síria faz vacina para a gente. Sámes agora vacina lá. A população está vacina, vacina roto. O Ministério da Saúde tem que fazer a justificação imediata para o público. A crítica, né? Jornalista da Síria Toqueira, se é difícil o Ministério da Saúde, ou de ralhar a confirmação, mas a Ministra da Saúde, a Diretora-Geral Saúde, Leia Fatin, também participa na atividade de balão do Ministério União. Querido Santos, Jacinda Fouca, GMN. A senhora respondeu na carta do Ministério Público, em relação ao caso do Mesa do Presidente do Parlamento. Deputada CNRT, Carmelita Caetano Muniz, informa. Deputado, Naysano Loura e Singual, não é bem reta a notificação. Respondeu na carta do Ministério Público, tu ir prazo tempo, nebe irra, tambane, e em processo continuação. Deputado da oposição, Siramon, sou seu Ministério Público, ato conto no serviço, imparcialidade, no independente, ou de atende caso, ne, tu ir dala legal, rola loja. Ministério Público, constitui deputado CNRT, no dar adquidos, nebe defende constitucionalidade, no legalidade, mesa, parlamento nacional, niang. Enquanto, ignora a tia, bancada CNRT, e queixa, nebe ratou, ulu, cliu, e haloron, sanulo, recencia, fulamai, ruanulo, ruanulo, furadores, no violadores, constituição da República Democrática do Timor-Leste. Hosei CNRT, ne, hatudu ma moshkataq, Ministério Público, ne actune, contraditório, ho acordam, hosei Tribunal Recursunian, ha haloxira ne, maka hatudu ma moshkataq, funcionamento Ministério Público, la independente, ino la imparcial. Mas kenune, bancada CNRT, prontu na fatin, ato enfrenta perseguição política, ha soru CNRT, li ho si dalan constitucional, no legal. Bancada CNRT, se ralo esforço rotu rotu rotu, atu nuné, processo siranebe, Ministério Público, lança, ha soru, bancada CNRT, irakne, tu ir duni, processo, no norma legal, siranebe, diora, ira, ma sandoven, timorleste. Tambane, bancada CNRT, harukau na resposta, ba notificação, ho si Ministério Público, no ujiji, ba Ministério Público, atu la o tuir, corredor legal, nebemak iha. liga o recurso CNRT, antes ne, vice-chefe bancada PLP, Francisco de Vasconcelho declara, deputada PLP, Maria Angelina Sarmento, simona notificação, Hanessan, vice-presidente de parlamento, maibê bancada PLP, rasek, se da oximo notificação, ruma, liga o caso, com o Mesa Rahum. Deputada CNRT, reta notificação, com o Ministério Público, liga o caso, o Mesa, presidente de parlamento, nebemak iha. lorançano lorescencia, fulano maio, tinangri hunduaru anolo. Fátima Pereira, Cesar Guterres, GMN. Família Matebian, Renato Vieira de Araújo, co autoridade local, ruso policia, li ruso de ração trânsito, at investiga, caso coloum. Família Matebian, ha mutu co autoridade local, ato esencia nei, li ruso conferência, ba imprensa, iha aldeia, leno cun, su kukamea, posto administrativo, cristo rei, município de lei. Família Matebian, Manuel de Araújo, actuir catac, Matebian, mate, iha lorongrandulo, recintolo, fulano, vangira Matebian, sai ruso, nia residência, iha ria, toko barro 2, rodihalo exercício, la oi, ba iha ria, kuluhun. Família Matebian, ho sef suku kuluhun, no sef suku kamea, exizi polícia nacional temor leste, li ruso direção trânsito, ato investiga, no processo, caso ne, ba oi. Família Mos, lamenta, ho informação, ne becerra, rona catac, suspeito, consegue entrega, ba polícia científica e investigação criminal, mai beto, in lorong, psique, sedau, kim caminha, caso ne, ba polícia trânsito, tam batuir família, lolos, ne, polícia trânsito, tira, mato, tira, tira, vamo, cia, tira, 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 tem, 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 tira, 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 cia, tira, para a completa hora de entrega de reta, suspeito, comando do município para submeter a crime. Mas com a jornada de amor e o mundo, a família continua a comunicação e a oração. E eu quero agradecer a Marmaroma, a Doris e a Margaray e a Ita Ida Ida. O hermoso e apagado a Mundo, a Ita Ida Ida, presta a última homenagem para a Malu Matibian Renato. E eu quero agradecer a Malu Matibian Renato e 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 a Oração. A Malu Matibian Renato e 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 a Malu Matibian Ren Penetel identifica onde é Manantolo, não desconfia e envolve o caso Tudar Rahun, residência Padre SVD. Relaciona ao caso de Manantolo, Padre SVD, se tem que levar a Tudar Rahun, e a domingo, lorongruanulo, madrugada, já foi en jogo, Copa Euro, entre Portugal contra Alemanha, remata. Parte Penetel identifica onde é Manantolo, não desconfia, não desconfia e o caso de Manantolo, Padre SVD, se tem que levar a Tudar Rahun, e a Tudar Rahun, e a Tudar Rahun, a Kpk será identificada e identifica o cibolo para dar a identificação. Para Manantolo, não é Manantolo, não é Manantolo, e depois, se tem que levar a Tudar Rahun, que é o grupo Barac da Angkari. Se tem que ver a identificação, também podemos ver a Simona, mas se tem que identificar, não é? E se tem que ver a identificação. Depois, se tem que ver a identificação, não é? E a continuação não é? Antes, Padre José Tassain, no dar membro do SVD, Rússio Peneteli atua captura o suspeito Xirá, onde submete-se para o processo de investigação. Na polêmica severa Clementino Maia, GMN. O Parlamento Nacional continua o Rússio Governo atua a seleção rololos para o candidato FFDTL. Chefe bancada UDT, Francisco David Carlos, de Rússio intervenção e a plenária semanalmente, o sugoberno atua a atenção rostério e a processo de seleção para o candidato FFDTL no PNTL e Timor-Leste ou dilabelejá o sistema e Timor-Leste saibaralha. Representante povo ni hateteng emahoto e a direita hanissan atu goza independência e Timor-Leste, maibelabele emahoto e a direita atu ocupa o bototu tamba fununai em barac ni oansai moris o desemprego. O sugoberno a total atenção rostério e a processo de seleção seita fo portudade hanissané ambeirua sirne bem maku ulu lakoi ukuan hacarmo saldo partido politikene hodukum falita. Tamba ulu ksira hatetelifuan siras imihalobá ambeirua aminuan sirama siba ukunita. Lakoi katakamiterus nai inserné itaterus nai inserné hotu bela un dia arrepende a situação nevele acontece. O processo de reconciliação la significa ito portudade hanissan. O portudade moris sim, mas o portudade é atu ocupa instanze rototo lanessan. Terus na imbarac hanimualen sobre 20 imbarac desempregado, embora licenciado. Veteranos nu imbarac tu agora o portudade sir laia. Além da ne deputada Fretelin Helena Martins mostra força, o governo precisa haloseleção rolo los no identifica de dia candidato siranunela belemoso problema ea futuro. Quando há recrutamento para a FFDTL e o PNTL precisa estar dando atenção o de radias selai a neção e o senhor deputado refere até tecata que selai abambeirua em uma nebe ulu lagosta ukuane macsei domina e sei halotuir rotu serniha caraca nebe ida ukuane tamba la ira oportunidade da escola la ira oportunidade de acanecer a circello cantão abambeirua sai fali penontam ba ira desenvolvimento nebe moço e discriminação nebe aumenta a retocba bebe e a competição ba vaga falintil força defesa timor-lexte e a candidato rihunrua atusrat mac passa ona ia seleção documento mac betiro plano selecionado atusnen mac sei incorpora Fátima Pereira Cesar e Guterres Ziamen Parlamento Nasional voto de kongratulação ba Antony Guterres iha mandato daruak Parlamento Nasional quinta legislatura lihusi plenaria segundane voto kongratulação ba Antony Guterres nebe asumi cargo nodar sekretario geral organização nasões unidas ba mandato daruak niang ho periodo tinan lima voto de kongratulação neaprova ho voto unanimidade a favor hat nul resensia contra zero no abstenção zero chefe bancário fratellin Francisco Mirana Branco até tem Antony Guterres no darmos figura idane bem importante e a história luta ba independência nha compromisso compromisso para combater alterações climáticas no mundo tomaco hoje nha política para defender direitos humanos não no anyang que e a processo deploy do desenvolvimento mundo nhan na lk jan na id cana s 900 e ainda não vai incluir o processo de cidadania. Nós temos que estabelecer a nossa espécie de solidariedade, a nossa convicção não vai votar, não vai exercer a nossa função da Secretaria Federal. Chefe Bankada Senior T. Duarte Muniz nos reforça Antonio Guterres nos mandou o renúncio da Diagba Timor-Leste, também nos mandou o Timor-Leste para a fronteira marítima com a Austrália. Nós temos que estabelecer a nossa vida com a fronteira marítima. Além do Chefe Bankada PD, António da Conceição, uma sublinha figura que António Guterres merece um voto de congratulação ao Timor-Leste, também marca a nossa história do Timor-Leste na luta. Ligado temos nós para a pessoa ainda, a nação secretária-geral das Nações Unidas, lá hoje temos o mandato ainda para a nossa exército da DAUC, mas nós temos que ligado a nossa história da luta e também como membro dos países da língua portuguesa. e nós temos que ligar o referéndum do Timor-Leste para a Irânia assumir a cargo do primeiro-ministro. E nós temos que ligar a vitória para as fronteiras marítimas. e nós temos que ligar o país dos membros da S.A.P.L.P. e nós temos que ser orgulho, mas que nós temos que ir em Portugal, mas que a parte da comunidade de nós. E nós pertencemos a comunidade de nós. António Guterres é ten confiança atua sumir cargo no dar secretário-geral ONU do mandato da RUAG-NBC-YAHU e a lorong ida Fulanzaneiro na região RUAG-NULU-RESID-RUA. Fatima Pereira, Cesar Guterres, ZMN. E te botesira acompanhando-te na informação importante com o sistema de dança. Há muito que a equipa e a serviço para a produção de programas de dança. Deseja, bom domingo e te botesira. Adeus. Adeus.